Oi companheiros, hoje nós estaremos conversando sobre o assunto importantíssimo, a ajuda, o esporte. Como infelizmente é difícil encontrarmos um parceiro que saiba auxiliar corretamente e não atrapalhar o treino do outro. Ou mesmo, como é difícil encontrar um instrutor que saiba auxiliar corretamente. Existem diversas formas de ajuda. Nós estruturamos sempre auxiliar onde existe a maior sensibilidade. A ajuda, por exemplo, pode ser na mão. Hoje, nós estamos com duas meninas, nós temos a Francieli e a nossa atleta Alice Matos. Alice e a Francieli vão estar demonstrando como se propicia o auxílio na mão quando estritamente necessário. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí, Fran. Vamos lá. Mais uma só. Como vocês podem ver, é importante estimular a parceira de treino a sempre realizar mais repetições. Ok. Mais um exemplo de auxílio prestado na mão. Vamos lá. Segura mais a mão. Segura mais a mão. A medida que avança as repetições, a intensidade ajuda ao mesmo. Ok. Mais um exemplo para vocês de auxílio prestado na mão. Observando sempre a progressividade na intensidade da ajuda. Observando sempre o grau. Observando sempre a regulação de movimentação do implemento. Para que a ajuda também não altere a movimentação natural para um determinado exercício. Muitas vezes, no objetivo de auxiliar, aquele que presta auxílio, acaba por desviar o transcurso normal e anatômico do implemento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como vocês podem ver, a ajuda tem que ser bem dosada. Nem para menos, nem para mais. Ok. Observe que interessante agora uma máquina para realizar o desenvolvimento, uma máquina que converge. Observa a diferença dessas ajudas. Vamos lá. Primeiro, a Alice faz algumas repetições. Vamos simular a ajuda no cotovelo, como algumas pessoas insistem em fazer. Ou ajuda no equipamento. Aí, fechou. A questão é simples. Como é que você prefere a ajuda, a Alice? No cotovelo ou na máquina? Na máquina. Olha, na máquina. É natural. Por quê? Porque muitas vezes, com o objetivo de auxiliar na articulação próximo ao cotovelo, você tende, muitas vezes, a desviar a movimentação natural daquele que está realizando o exercício. A maior sensibilidade, a maior sensibilidade, a maneira menos invasiva de você auxiliar, nesse caso, é utilizando o auxílio no próprio equipamento. Aí, atenção, mais um exemplo interessante. A gente vê muitos tipos de ajuda em algumas academias. Vamos lá. Uma máquina de chupino. Ela também converge. Ali atrás está a Alice, né? E, bizonhamente, vai auxiliar no cotovelo da Francielle. Ajuda, ajuda. Aí, passa para frente agora. Agora, o auxílio passa, então, a ser na máquina. Aí, fechou. Aí, Francielle, como que é melhor? Melhor na máquina. Vendo, porque acaba estabilizando a movimentação. Lendo lá na máquina. Nós devemos realizar o movimento com esse fixo invertido, um equipamento excelente para tal que obcie o movimento bem concentrado, de forma bem estável. Ajuda, quando necessário, é prestada na parte interior do antebraço do atleta. Vamos lá. Ajuda, ajuda só quando necessário. Ajuda, é só na fase positiva do movimento. Ajuda, trazemos o braço, a fim de propiciar uma fase negativa completa e controlada. Ajuda, lá atrás, ajuda, lá atrás. Isso, de novo. Lá atrás. Na fase negativa, retira-se o contato da mão. Fechou? Ótimo. É importante observar que o auxílio só acontece na fase positiva do movimento. Na fase negativa, você tira o contato. Algumas pessoas falaram, só estava encostando. Mas para quem está treinando no limite, isso faz muita diferença. Mais um exemplo de auxílio prestado no implemento. Observe que o auxílio só é realizado na fase positiva. Na fase negativa, não se coloca nenhum contato no implemento. Qualquer contato na negativa, para quem treina, faz uma grande diferença. Para quem está treinando no limite, faz diferença e perde a efetividade da fase negativa do movimento. Vamos. Isso aí, vamos lá. Mais uma. Vai. Isso aí. Força. Olha. Vocês viram que é importante estipular o parceiro, mas não realizar mais e mais profissões. Valeu o cabelo. O que é importante estipular o parceiro, mas não realizar mais e mais profissões. O que é importante estipular o parceiro, mas não realizar mais e mais profissões.